Vou falar com quem? Capricórnio agora? Capricórnio. A carta de Capricórnio essa semana é a carta do louco. É. É uma carta que fala sobre liberdade, sobre estar mais solto. E aí a Capricorniana e o Capricorniano vão estar muito mais doces e emotivos. Olha que coisa interessante. E Capricórnio é o signo da razão. Agora imagine, vai ter aí uma liberdade a mais, uma tranquilidade no seu dia a dia. Vai sentir que as coisas vão estar fluindo rapidamente. Então Capricorniano e Capricorniano, aproveita porque a semana vai trazer muito amor a você, muito sentimento. E isso vai trazer um bom resultado até quem vive com eles. Olha que bom. É verdade. Vai estar uma semana ótima. Semana linda pra você, Capricorniano.